Chega de trás o Mineiro, desarmado ali pelo Arian, Matheus Pereira, ele lança pro Gabriel Vasconcelos, girou bonito pra cima da marcação, arranca em velocidade, tem o Jabá lá na direita, ele recebeu, encarou o Solomão, boa bola na entrada, a Grandiária furou, olha a sobra, mais com golaço! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Outra vez, Maicon pegando bonito de fora da Grandiária, na marca dos 25 minutos, uma roubada de bola, arrancada pela direita do Gabriel, o passe do Jabá, ela ia chegando no Matheus, ele foi pressionado ali, e ela sobrou limpa, limpa, para o Maicon meter no ângulo do outro lado, e ampliar a vantagem do Corinthians aqui em Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, Maicon, 2x0, Corinthians, Belete! Gabriel Vasconcelos, sempre muito participativo nos gols...